E fala galera do tubilipão nara, seja bem-vindos a mais um vídeo, seus maladrões e hoje estamos aqui novamente no Need for Speed Hit Pessoal, no dia que eu tô gravando esse vídeo, no dia 8 de novembro, o jogo foi lançado, eu tava jogando antes na EA Access Mas agora nesse momento o jogo já foi lançado, aí tô aqui com a versão completinha, antes eu também já tava com a versão completa Mas agora o jogo foi liberado pra todo mundo, sem exceção, e como eu comprei a versão mais profissa, olha só o que acaba de chegar na minha conta Desbloqueado na loja de carros, carro desbloqueado, Mitsubishi Lancer Evolution 8 KS Edition, V2 Black 3.2 Edition White Gamer, meu amigo, vamos vir aqui trocar de carro, nossa, eu ganhei outros carros também pessoal, olha isso, a BMW 8 Só que eu só vou conseguir jogar com ela pessoal, olha só, chegue ao nível 10 pra pilotar esse de carro Ganhei a BMW 8, ganhei um Corvette também, mas eu tenho que chegar a nível 18 como vocês tão vendo ali, pra pilotar o Corvette Ganhei também um Lancer, mano esse Lancer aqui parece o Nissan Skyline do Velozes e Furiosos Esse daqui eu já posso pilotar inclusive, e essa Mercedes aqui, C63 Coupé, eu só posso pilotar quando eu chegar a nível 14 Enfim, o único que eu posso é esse, essa Evo, Mitsubishi Evo, e essa outra Evo Eu ganhei duas Evos pessoal, essa aqui é nível 132 e essa aqui 132 também Eu ganhei duas Evos, só que são de cores diferentes, essa aqui e essa daqui ó Nossa, eu gostei muito da verde hein, se bem que essa aqui também tá bonita demais pessoal Não na boa Não sei qual que tá mais zica pessoal, essa Evo que eu ganhei ou essa daqui Eu não sei mesmo qual que tá mais zica, mano Na moral, eu acho que eu gostei mais dessa daqui pessoal, da azulzinha Essa aqui tá mais braba Eu vou tá correndo com ela hoje, se bem que os dois carros estão no mesmo nível, então não vai mudar nada Nossa, então pessoal, deixa muitos likes aí, é muito importante o joinha de vocês pra ter mais vídeos de Indy for a Expedia Hit no canal Então capricho no like, tem muitas séries novas chegando aqui no meu canal Então, deixa o like filhão Só clica no botãozinho aqui ó, no polegarzinho pra cima, vai levar só um segundo E vai ajudar demais, demais mesmo E já pegue o papel e caneta na mão que hoje eu vou dar aula pessoal Hum, o maluco louco tem uns motores bons Vamos dar aquela tunada pessoal Aquela tunadinha, eu tô com 68 mil Não sei se vale a pena tunar pessoal o carro agora véi Nitro Nitro, nitro, nitro 5 mil Aumenta o nível do carro pessoal Já equipado Ah, já tá equipado, o nitro já tá equipado já pessoal Olha Esse aqui aumenta o nível, vou colocar esse daqui, beleza O EQ Vamos mudar mais alguma outra coisa pessoal, naquele pique, naquele modelo Nossa, aqui aumenta demais pessoal O que que é isso aqui? Arrefecimento É arrefecimento ou refrigera o motor Hum Ó E um motor aprimorado deste ó E um negócio desse permite que o motor produza mais potência Sem que haja Hum, esse aqui eu gostei hein mano 150, aumenta o nível 150 meu parceiro Daquele pique, daquele modelo Ah, eu acho que vou lançar isso aí mesmo pessoal Ou transmissão Não, vou começar isso daqui Vou lançar isso daqui mesmo Velocidade, aceleração 0.4 Vamos ver o que que muda mais pessoal Vai ser isso ali mesmo Lancei, 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 lancei pessoal Agora eu fico um pouco pobre Posso lançar os dois se eu quiser ó Dá pra deixar o carro mais turbinado ainda pessoal Muito tunado, muito tunado Eu vou deixar bem tunado ele pessoal Vou tunar Já, já, eu já economizei ganhando carro Então vamos colocar tudo que tem direito Isso aqui ainda tá disponível Acho que eu não posso mudar o visual pessoal O visual eu não posso trocar Mas enfim Vamos colocar nas pistas Estamos de carrinho novo Espero que vocês gostem pessoal Que da hora manos Que sensacional Evo Mal vejo a hora de chegar a nível 10 Eu acho que é nível 10 Pra eu poder pilotar a BMW i8 E olha que no último episódio Eu falei pra todo mundo comentar Qual máquina que vocês gostariam de ver No próximo episódio né Que eu tava em busca de comprar a BMW Mas agora mudanças de ideia Mudanças de planos Nossa, olha essa roda pessoal Pega de falar mina Ó o ronco Ó Ó Nossa, tá bom demais Bom demais Eu acho que eu já posso fazer inclusive Uma missão da história aqui pessoal Essa aqui ó Chama atenção Missão da campanha Eu ganho 14 mil Nessa missão E também ganho muito XP Foi Carro brabo hein mano Caraca Lancer Coloca muito no chinelo A minha BMW M3 Se bem que a minha BMW M3 É um carro clássico também né Não tenho o que falar É um clássico Nossa Olha quando solto o pé do acelerador pessoal Deixa eu ver se vocês vão conseguir sentir ó Nossa Só dá pra sentir aquele Mano Animal 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 O que falta de jogabilidade Tem de montão em Questão do som mano Se bem que agora tá mais fácil Pilotar eu acho essa Lancer aqui Depende do Eu tava solvendo um pouco a BMW M3 mano Mas as vezes é o carro em si Vamos ver o que vai acontecer Missão da campanha Essa mina A Ana Pode ir se preparando Ela falou Follow me Vem comigo Siga a Ana até a corrida Ah Dou um pau nesse Z Olha Isso não é sobre mim Isso é sobre você Fazendo suas marcas Para que a nossa equipe possa ir A gente já sabe Eu vou assistir o seu balde Mas você tem que ganhar isso Prova que você não é uma Debe Opa Opa A menina não dá seta mano Não dá seta ainda Fica difícil Mano Tá tendo uma rixa Entre eu e a Ana Ela tá falando que Ela é melhor Não sei o que Papai Olha ó Ela vira em cima da hora mano Tinha que virar antes Ou tinha que ir mais rápido Também Chegamos no rixa pessoal Todo mundo preparado Ó Pique veloz e furioso Papai Agora corrida é legal De noite É corrida é legal De noite a gente ganha reputação E de dia a gente ganha dinheiro Da forma legalmente Da forma legal Vamos dar uma aula de pilotagem É tipo um clã Pelo que eu vi O Kenny E esse Darley É o primeiro lugar ou nada Fechou Eles estão com o carro verde Mano Ainda bem que eu não peguei o carro verde Já apareceu que eu tava na equipe deles Soltou o Nitrox O meu Nitro tá acabando muito rápido ainda galera Temos que subir de nível aí pra Pilotar BM hein Nossa mais gente bateu no carro Solta o pé aí Ana Ela quer que eu vença a corrida Mas ela tá na minha frente Tô logo atrás de você Tô todo mundo no rádio Já era Vou passar ela Sai da frente Ana Sai da frente que eu tô chegante Dozentinho Be going Me lembro que eu acabei me dar a Blime 3 Nossa Pra pegar duzentos Era triste hein Eu acho que mandou uns 220 Nossa Tava fechada a pista A Ana tá logo atrás de mim Meu é só eu e a Ana Que tão andando bem O pessoal não aguenta A gente não Não pai Estou tendo mais fácil Agora Estou tendo Nervoso Nervoso Olha galera Tô me saindo bem melhor Com o Lancer Tô achando mais fácil Também não sei se é Eu que já tô me adaptando um pouco mais Com a jogabilidade Tô achando bem melhor De pilotar Do que a BMW A BMW tava muito travada Na pista Dei Isso aqui que é need Mano Ai Me esqueço Que aqui dá pra quebrar tudo Olha o som que faz no túnel Pessoal Olha o eco Até a buzina Boa Naquele pique Naquele modelo Já fiz meu nome Clã Vamos ver o que vai rolar Agora pra frente Tô focando em fazer as missões Pessoal da história Mesmo Tem umas corridas Que são mais simples Eu acho que eu perdi um Pelo que vai Por um desses correntes O que você saiu? Eu não sei Uma bolsa Uma canção de trascada É tudo trascada agora, certo? Ei, não é que você? Ah, p*** Não, não, não Eu me ajudei Eu me ajudei Você Volta do veículo I.D. Vamos Vera, né? É o seu carro? Sim É É o problema, policial? Depende Deu ruim, clã Dipshit Nice nome Tem um carro? Sim, senhor Sim, policial Sim, policial Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Boa Boa Talvez eu me empolgou O que está errado? Chá, você ainda está na rua? No meu caminho Chão Chão Por que precisa de chão? Chão 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 Por que ele está perdendo a chave do carro, mano? Você quer ir? Você tem 10 dias Nós vamos destruir Ah, ele vai prender mesmo Pensei que ele ia tirar o carro Tem 10 dias eu ver a sucata Dirija com cuidado Mano, que policial doidão Fui Aprendeu o carro da mina Ainda bem que o meu Ele não prendeu, né? Antes você está prendendo da Ana Mas menos o meu O Lancer novinho, mano Está de sacanagem Prende meu Lancer Esquece Aí, Ana Relaxa, Ana Me leva para casa? Lógico que eu te levo para casa Vamos dar um rolê? Ó Leve Ana para casa Naquele pique, naquele modelo Vamos ver o que ela vai falar Ih, muda para casa Não vai falar nada Ficou Triste Nossa, imagina quando eu instalar um galão de Um tanque de nitro Gigante Nossa, isso aqui vai voar, pessoal Até a próxima Valeu pela carona Fim da noite Fim da noite, meu parceiro Bom demais, bom demais Aconteceu de tudo hoje, mano O carro da mina Apreendido Quase comeu Foi apreendido também Vamos ver o que vai passar na televisão O que foi apreendido é que o problema da rua É, menino, toma cuidado, hein? Perder essa Lancer aí? Esquece. Que nave, que nave. Ah, você me ouve? Ana disse que você estava bem. Certo para entrar na liga. Por que você desistiu? Eu sei que ela ainda não vê ela. Não, não sou eu. Mas há consequências reales. Mais do que perder a sua equipe. Você sabe, depois da noite, eu estou impressionado que ela não chegou a brincar. Sim, eu acho que eu estou cansado. Você sabe, se você está livre, eu posso ter algo para você. Um amigo meu velho me está bugando. Quero ver o que você tem de primeira mão. Estou conectado. Eu pensei que talvez seja o seu valor pior. Claro, eu vou ver. Obrigado. Não se preocupe. Vamos pegar o seu valor. Vamos pegar o seu valor. Subiu de nível. Novos carros desbloqueados. Olha que Mercedes linda. Audi S5. Infiniti QS. Q60. Land Rover. De Land Rover é fácil. A malha é linda. Nível 10 para desbloquear a bicha. A bichona. Não posso mudar o som do escape? Não consigo, mano. Está bloqueado. Indisponível. Porque é um carro do tipo do jogo, sacou? Que eu ganhei do jogo. Então, tipo, ele já vem entunado de fábrica. É um carro de edição... Edição já... Especial. Do Need for Speed Hitch. Bom, galera. Para finalizar esse episódio. Já que a gente fez uma missão de noite. Agora eu vou fazer uma missão de dia. Uma corrida de dia mesmo. Para ganhar uma graninha. E é muito importante fazer essas missões aí. Essas corridas diferentes. Únicas. Senão eu não consigo desbloquear as missões da campanha. Nem tem missão da campanha. Ah, tem uma missão da campanha aqui para eu fazer. Agora é de dia. Mas tem muitas corridas normais aqui para eu fazer. Não tem corrida sprint. É apenas circuito que tem de dia? 11 mil nesse circuitinho. Vamos nessa pegar frio aqui para sentir o ronco do carro, hein? Boa. Ganhei 2 mil de saldo fazendo isso. Vamos pegar frio aqui para ver quanto que eu lanço com o... Com esse lancer. Olha, ele se mantém. O 180. Isso aqui é bom demais. 209, 210. Olha o que ela tem o meu teórico ali. Olha o meu pesadelo ali, ó. É, fica nessa faixa. Numa descida, obviamente, a gente pega mais. Ó, 127. Antes eu acho que eu peguei quase 200... Ainda estava 227, né? Eu peguei quase 230 antes, se eu não me engano. Ó, 236. Olha que ervinha. Nice. Vamos nessa, clã. Chegamos. Corrida. Um circuito de dia. É só circuito, pessoal. Porque como eu falei para vocês, são corridas que não são ilegais. Essa tela de load eu achei da hora, hein, manos? O carregamento eu achei massa pra caramba. Já vai filmando aí o Lipan Profissa, hein? Filma aí o Lipan Profissa, que é nóis. Circuito As do Céu. Do Céu. Subjetivo termina na primeira posição. Aquecendo os motores. Tem um Uno ali jogando comigo, velho. Um Uno? Não, não. É um... Não sei, mano. É um... Eu não sei se esse é o modelo do carrinho. Olha o quinto colocado ali, ó. Parece um Unão, filho. Esse vai ganhar. Só que não. Dá surra, pessoal. Três voltas. Eu estava fazendo em off, pessoal. Algumas corridas como essas. Alguns circuitos rápidos. Pra acumular uma grana. Tipo, eu vou ganhar 12 mil. Nessa corrida de três voltas. E a gente não perde tanto tempo também. É questão de uns dois, três minutos no máximo. E te ganha 10 mil. Então dá pra ficar repetindo várias vezes a corrida pra acumular dinheiro. Só que eu notei que depois... Da terceira vez que eu repito. O valor que eu ganho diminui. Eu fiz uma corrida que eu estava ganhando tipo 12 mil. Cada vez. E eu estava repetindo ela pra acumular dinheiro. E aí depois da terceira vez... Já começou a cair. De 12 mil foi tipo pra 6. Mas compensa. É uma boa forma de ganhar dinheiro. Desse jeito. O bagulho é explodindo o mapa, meu parceiro. Naquele pique. Explode no mapa que é sucesso. Mais um nitrox. Grabo. E vamos lá pra última volta. Ó. Moleque. Nossa, abriu um quilômetro de vantagem, mano. Nossa, vou dar uma volta no pessoal. Tá de sacanagem. Meu carro tá muito mais forte aqui pro pessoal. Nossa, quero muito pegar uma volta. Mano, eu já tô quase alcançando o maluco. Tá na volta de antes. Ó o maluco ali, véi. Olha isso. Dei uma volta, mano. Tem gente de trás ali, véi. Que isso. Tenho que aumentar a dificuldade urgente. Mas enfim, galera. Já tô finalizando esse episódio. Valeu a todo mundo que assistiu. Cheguei em first. Ganhei 11 mil. Bacana, bacana, bacana. Aquela pose pra foto. E é isso, pessoal. Muitos joinhas. Se inscrevam no canal. Eu vou tentar subir de nível. Tentar chegar a nível 10 ou nível 8. Quase nível 9, praticamente. Vou tentar ganhar esse 1 nível em off. Pra no próximo episódio já testar a BMW i8, meu truta. Beleza? E é isso, pessoal. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.